Bem-vindos ao canal Procopio A casa do Sr. Apollo é bem grande Ah, Alisson Ah, oi, chefe Nossa, isso tá péssimo É melhor cuidar antes que infeccione Me espera aqui Obrigada Eu tô aqui pra te ajudar Você poderia morar aqui se quiser Mas eu acho que... Ai, droga, por que eu tô ficando todo vermelho? Tem certeza de que eu não vou estar incomodando? Vou arrumar um quarto de hóspedes pra você Aqui, uma toalha pra você tomar banho É que eu não tenho nenhuma roupa aqui Eu trouxe uma roupa minha, que eu não uso Vai servir até amanhã Amanhã eu vou comprar roupas novas pra você Obrigada, Sr. Apollo Você já parou pra pensar que eu posso ter a mesma idade que você? Que cheirinho bom Alisson, posso entrar? Pode Oi, chefe A roupa serviu? Sim Você mudou o cabelo Eu lavei e resolvi fazer um penteado novo Eu gostei dele Assim, você ficou bem fofa Vou preparar um café bem gostoso pro Sr. Apollo Caramba, já tá acordada a essa hora? O que é que eu ia fazer? O que foi, Alisson? É que eu nunca vi o Sr. sem máscara Ela tá usando a minha roupa Ela ficou bem diferente com esse penteado Vamos tomar café Depois a gente vai pro shopping Podemos ir? Sim Por que não vai experimentar as roupas? Eu tenho um caso agora Nestante, eu comece a organização dos casos Beleza Apolo? Tá fazendo o que acordado a essa hora? Bem, eu tô trabalhando, né? Mesmo assim, você tem que dormir O Ministério da Saúde afirma que todo mundo tem que dormir pelo menos 8 horas por dia Pra ter uma boa noite de sono Caso você acorde antes de eu chegar Eu fui no mercado comprar alguns ingredientes Pra fazer panquecas pra você Eu prometo que não demoro Quer dizer, se a fila estiver grande aí vai ser difícil Enfim, era só isso Um beijo e um queijo O que que você tá fazendo? Sopa de legumes Eu não gosto de sopa Mas você vai comer E eu vou comer Só porque foi você que fez Pra quem disse que não gostava de sopa Cinco tigelas não é nada, né? Ai, essa brincadeira já deu Boa noite, pequena Ué, cadê o Apolo? Deve ter tido que sair mais cedo Bom dia, pequena Tive que sair mais cedo pra resolver umas coisas Mas é isso Eu não consigo escrever da mesma maneira que você Se cuidar, Alison Nunca tinha vindo aqui no quintal Eu posso trabalhar aqui Além de tomar um sonzinho bom e gostoso Eu não preciso ficar o dia inteiro enfurnada naquele escritório E aí, como é que foi o dia, pequena? Foi um pouco chato Mas deu pra aguentar Eu vou tomar um banho, tá bom? Bem, agora tá na hora de dormir Ah, não! Já são onze e meia, Alison Tá bom, então Bom dia, pequena Bom dia Tá fazendo o quê? Estudando Menina, a escola? Tu tá há quanto tempo sem ir pra escola? Cinco dias Mas isso é uma semana inteira de aula Ah, foi sem querer Vai arrumar sua mochila Você vai pra escola ainda hoje Não precisava me trazer pra escola Você não gostou É que eu não quero te incomodar e te encher com as minhas coisas Você não me incomoda Se cuida, pequena Nem acredito que eu ainda tenha essa blusa Você fica tão fofinho com as minhas roupas Não adianta nem mentir, garotas Quem é que não gosta de uma roupa masculina? Apolo, eu posso entrar? Pode sim Quanto é a ave, Zizip? Foi você que comeu meu chocolate, né? Por que você acha isso de mim? Tá estampado na sua cara Odeio quando o Apolo sai Eu tô com saudade dele Hanna? Oi, maninho O que você tá fazendo aqui? A mamãe e o papai disseram que eu poderia passar as minhas férias na sua casa Tá bom, então Já tava até começando a sentir saudades da minha princesinha Você já sabe onde fica seu quarto Aí, Allison Eu quero te apresentar uma pessoa Pode vir, Hanna Essa é minha irmã caçula Ela tem 10 anos Ela vai passar as férias aqui com a gente Hanna, essa é a Allison A sua namorada é muito fofa Ela não é minha namorada, Hanna Sério? É que vocês combinam tanto Você é muito nova pra ficar conversando essas coisas O que você tá fazendo? Macarrão pro jantar Ah, eu amo macarrão O macarrão tava muito gostoso Que bom que você gostou Ei, eu não gostei não, eu amei Bem, já tá bem tarde Hora de vocês irem pra cama Ei, isso não é justo Eu tô de férias E além do mais Amanhã é domingo Boa noite, meu anjo Boa noite, pequena Ah, aí sim, maninho Bom dia, pequena Bom dia Desculpa ter dormido aqui Não tem problema Eu vou fazer o café, tá? O que você tá fazendo, Allison? O almoço Meu irmão falou que você não precisa cozinhar hoje Nós vamos almoçar em um restaurante Porque hoje é domingo Tudo bem, então Será que é assim que se penteia o cabelo? Pronto, maninha Quem penteou seu cabelo, Hanna? O Apollo Vem aqui Eu vou pentear seu cabelo direito Prontinho Obrigada, Allison Vamos Sim O que o casal tá conversando? Eu já falei Nós não somos um casal Não são Ainda O que acha da gente fazer uma festa do pijama? É, tá, tá bom Por que a Hanna tá demorando tanto? Na seta ela já foi dormir Então a gente vai ter que fazer só nós dois Tá bom Apolo, o que você tá fazendo aqui? Eu vim te buscar pra você não ir sozinha Oh, que fofinho Por que você não faz uma pausa, Allison? Obrigada, Apollo Menina, quem que é esse garoto que você tá conversando? Ah, é um amigo da escola Ah, tudo bem você conversar com um amiguinho da escola Mas fique claro que você ainda não tem idade pra certas coisas Tá bom Mas e você e o meu irmão? Você já tem idade pra essas coisas Eu não sei do que você tá falando É simples Você gosta do meu irmão e ele gosta de você Agora só falta coragem pra algum dos dois se declarar O que de tão importante você queria me falar? Eu tenho um plano pra descobrir se eles são namorados ou não Vamos seguir eles até em casa E no caminho a gente vê como eles se tratam E é assim que nós vamos descobrir Mas se de fato eles forem namorados Eu vou fazer de tudo pra estragar esse romance Se ela namora com ele Vai acabar se tornando popular A gente poderia simplesmente perguntar pra ela Não quero arriscar ela mentir Eu gosto quando vem me buscar Bem, então vamos pra casa? Sim Parece que eles namoram mesmo E agora, o que você vai fazer? Eu vou partir pro plano B Eliminar a Alison O que você tá fazendo, Alison? Eu tô estudando Amanhã eu tenho uma prova Poxa vida, o meu irmão é tão inteligente Ele poderia te ajudar nisso Eu não quero incomodar o Apolo É, mas pra ele não é nenhum incômodo te ajudar Mesmo assim eu prefiro estudar sozinha, sabe? Ah, você não vai mesmo me ouvir, né? Não Ah, como você pode dizer isso pra uma criança? Assim, na cara dura Isso é pecado, viu? Deus castiga Mas tudo bem Se você não vai até meu irmão Ele vai até você Maninho, vem aqui O que foi? Ajuda a Alison a estudar pra prova Claro Você tá com dúvidas em que, pequena? Em alguns cálculos Mas você não precisa me... Tá, vamos lá, vamos começar a estudar E é por isso que a raiz quadrada de... Calma, calma Eu preciso de um minuto de descanso, tá? Se eu continuar estudando Eu vou acabar ficando doida Você não quer uma doida morando dentro da sua casa, não é? Tá bom A gente vai parar um pouquinho, então Apolo Eu posso te fazer uma pergunta? Claro que pode Você gosta de alguém? Sei lá, uma amiga de infância, talvez? Não Eu gosto de você, Alison Ah, quer dizer que tu lembrou que tenho amigo, né? Não comece, Scott E por que você pintou o cabelo da mesma cor que o meu? Porque eu tenho um péssimo gosto Enfim, eu vim aqui porque preciso da sua ajuda Tu só lembra de mim nessas horas, né? Ah, Scott Eu quero a sua ajuda pra separar o Apolo Menezes de uma garota e... Essa garota por acaso se chama Alison? Sim, e eles moram aqui do lado Ótimo Tô dentro Por que você falou que topava quando eu falei da Alison? Porque por pura coincidência Eu gosto dela Hora de dormir, pequena Ah, só mais um pouquinho Mas amanhã você tem escola Oh, na moral Que dia vocês vão começar a namorar, hein? Tô cansada de esperar Você só fica aí nesse caponé e um namoro que é bom nada Vocês querem me deixar maluca? Acordou bonita hoje, hein? Desde quando você é tão bravinha assim, hein? Isso te deixa mais bonitinha ainda Para de mexer Vamos logo planejar o que a gente vai fazer Nem acredito que essa é minha última semana de aula Finalmente férias Oi Vem cá Por que você ainda tá com a minha blusa? Esqueci de tirar O pai aqui cheira bem Pode falar, vai! Desde a infância ele sempre foi assim Exibido Eu acho que eu vi um sorrisinho aí, hein? Ah, Scott, vai perturbar outra pessoa Tá bom, tá bom Vamos falar então sobre o que realmente importa Eu e você Scott! Ela é tão... perfeita Que cara é essa, pequena? Eu tava vendo meu boletim Você repetiu? Não, eu passei em todas Você é realmente muito inteligente, pequena Agora se minha memória não falha Agora vem o baile de formatura, né? Sim Que cara é essa, pequena? Eu não vou pro baile Ah, mas por que não? Eu não tenho como comprar essas roupas de princesa e... Eu seria apenas uma garota feia no meio de várias garotas bonitas Você é linda E se o problema é a roupa, que se dane Vamos comprar ainda hoje Adorei o vestido que o Apolo escolheu Ah, pegou outra roupa minha? Você sabe que eu não tenho nenhuma roupa minha aqui Tá, mas você avisou seus pais que você tá aqui em casa, né? Sim E o que eles disseram? Ah, eles ficaram de boa porque você é um amigo de infância E aí, você sabia que você fica mais linda sorrindo? Ai, pare, Scott Ah, se você me der um beijo, eu paro Palhaço O que você tá fazendo? Tô fazendo a janta Desde quando você sabe cozinhar? Desde quando eu comecei a morar sozinho Hum, tô doidinha pra provar sua comida Tanto homem bonito pelo mundo e eu vou gostar logo de você Bem, minha mãe me disse que tinha arrumado praga quando eu nasci Scott, Scott Você me deixa maluca E aí, vai querer pizza? Eu quero Ah, tá bom Volta aqui! Você cozinha muito bem Obrigado, meninas É exagero de vocês Exagero nada Bem, agora tá na hora... Bem, agora tá na hora... Não... Eu gosto de você, Scott Sim, você sempre teve razão Eu sempre gostei de você E agora eu não sei o que é pior Eu tá gostando de um sem vergonha ou admitir isso? E aí, quer namorar comigo? A... Apolo O que foi, pequena? Eu preciso de um acompanhante pra ir pro baile E eu queria saber se... Você poderia ir comigo, mas... Se não quiser eu vou entender Achei que você nunca ia impedir isso Se você não soltar um sorriso agora, eu vou ficar pistola Meu pintinho amarelinho Vocês são as garotinhas mais lindas do mundo Que cuti-cuti Ah, eu adoro quando o Apolo resolve sair pra passear Vamos nessa? Claro! Que bom que você resolveu sair de casa um pouco Eu tava precisando de um tempo pra relaxar Se eu continuar trabalhando tanto assim, eu vou acabar ficando doido Você tá cada dia mais engraçado Mas é bom você não ficar doido Pode deixar Vou tentar aproveitar bastante esse dia Apolo, por que você tá sempre de máscara, hein? Gosta de ver meu rosto? Não é isso! Eu só queria saber por que um rapaz tão bonito só anda de máscara Então, eu sou bonito? Eu não quis dizer isso, eu só... Ah, deixa! Eu te acho bonito, vai! Ei, pequena Pois não O que que foi? Você tá perto de mais Desculpa Com licença, eu gostaria de falar sobre uma campanha que estamos reali... Mãe? Eu senti tanto a sua falta Me perdoa, filha Eu fui uma péssima mãe Tá tudo bem, mãe Só de ter o seu abraço, eu já fico feliz Filha, agora que fizemos as pauses, você deve voltar a morar comigo E também eu queria te perguntar Principalmente, não se esquece do seu trabalho Eu vou sentir sua falta, pequena Seu bobo, vamos nos ver todos os dias quando eu for te ajudar com os casos Não vai ser a mesma coisa Vamos passar em casa pra pegar as suas coisas, então Eu não quero que você vá Eu vou sentir muita saudade E eu vou estar aqui todos os dias, Hanna Tá bom Até amanhã Filha, eu prometo que será tudo diferente agora Maninho, a Alisson chegou Eu tava com tanta saudade Também tava com saudade de você, seu chocolate amargurado Apolo, você tá com olheiras enormes Você dormiu bem? Na verdade, eu não consegui dormir essa noite Eu não consegui parar de pensar que você podia estar sendo maltratada Você faz muita falta Ninguém nunca se preocupou assim comigo Obrigada, Apolo Você é uma pessoa incrível Por isso que eu te amo Ai, eu quero ver beijo Eu te amo Eu também te amo É, agora deu um nojo Eu te amo muito Eu te amo mais Uau, você tá linda Obrigada Você não vai usar máscara? Se eu ficar de máscara, vai ficar difícil de te beijar É, eu gostei da sua roupa Super combinou, nossa Ficou maravilhoso, amor Eu quis dizer Apolo Tá tudo bem, amor Desculpa a minha esquisitícia É que eu nunca tive um namorado antes Então, eu não sei como tratar você E eu ainda fico meio envergonhada Posso te contar um segredo? Pode Você também é minha primeira namorada E vai ser a única Eu vou pegar um refri pra gente Scott Oi, vizinho, tudo bem? O dia tá lindo hoje, né? Eu acho que não seria bom um dia tão lindo como esse Acabou em briga, né? Eu quero te apresentar a minha namorada Pra sua sorte, eu não tô afim de brigar hoje, não Mas é só porque eu não quero fazer a Alison passar vergonha Eu não sabia qual sabor você gostava Então, eu trouxe coca mesmo Obrigada, pequena Ali, a Natália O que foi, Alison? Não é nada Alison, eu quero falar com você Eu não vou te fazer mal, Alison Na verdade, eu tô arrependida por tudo que eu fiz com você Eu queria saber se pode me perdoar Quer ser minha amiga? Obrigada por me perdoar E aí, o que aconteceu? Elas tão se abraçando Elas devem estar fazendo as pazes Sabe como as garotas são? É, deve ser A gente também podia fazer as pazes, né? E eu fazer as pazes com você? Só com uma galinha criadente A vista daqui de cima é tão linda Na verdade, eu te trouxe por outro motivo Alison, você aceita se casar comigo? É claro que sim Eu te amo, Apolo Eu também te amo, pequena Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima E aí, eu te amo, eu te amo, eu te amo E aí, eu te amo, eu te amo E aí, eu te amo, eu te amo, eu te amo